Vitória do Cruzeiro, com uma festa absurda no Mineirão. O Pessoalano já falou, o que que falta agora? Análise do comentarista Luciano da Casa e a vitória do Cruzeiro. Você já ia pegar o seu celular? Eu já ia pegar o celular aqui pra falar. Mas vamos lá, Diogo Medeiros e Nação Azul. Aqui foram divididos alguns blocos. A primeira questão é do jogo de hoje, o que passou para o Cruzeiro e o que está por vir. Do jogo de hoje, Paulo Pessoalano foi muito claro, falou da importância do resultado, porque o time ainda tinha uma ansiedade que estava acontecendo com a equipe. O adversário vendeu caro essa vitória pro Cruzeiro. É um time que foi organizado, jogou como se fosse o último jogo do campeonato. Não poderia ser diferente, não vai ser, porque o operário está na zona de rebaixamento. Então isso aí engrandece o resultado. Já sabíamos que seria assim, porque engana quem pensa que quem está lá embaixo é jogo fácil. Pelo contrário, é jogo de desespero. Contra o Cruzeiro também. Então o operário recuou a linha como era previsto. Sabíamos que se o resultado estivesse favorável a ser, é normal, como todos os times que vêm aqui no Mineirão. Mas não esperávamos isso sem exagero com um minuto de jogo. No primeiro tiro de meta, o juiz já advertiu o goleiro. E por aí vai. E me surpreendeu positivamente o contra-ataque do operário, principalmente no primeiro tempo. Quando ele queria jogar, jogava bem. O difícil é ele querer, catimbou bastante o jogo. Mas era um time armado. Teve quatro escapadas muito perigosas, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. E a tática era contra-ataque. Mas não aconteceu nada, felizmente, ali pra Nação Azul. Então, a questão do jogo é essa. Que eu não vou entrar muito no mérito, porque é importante. Cada jogo é uma final ok. Só que hoje estamos falando de uma consolidação de um ano, de um trabalho de praticamente três anos, que foi muito ruim. O acesso, né? Parece clichê. Frase pronta. Voltar onde não deveríamos ter saído. Mas tivemos que passar por isso. E vamos voltar mais forte. A questão é que o Paulo Pessolano fez uma retrospectiva. Falou da dificuldade, do desafio dele de encarar esse peso, por causa de todo o ambiente que o Cruzeiro estava vivendo. Da dificuldade de se jogar uma Série B. Um gramado duro. E mais do que se jogar, Diogo, é a forma que jogou. Jogar em uma linha alta, em um bloco alto na segunda divisão, é muito mais complicado que um jogo mais físico, um jogo mais pancada. Então, não só pelo resultado, mas a forma que o Cruzeiro alcançou essa liderança, e provavelmente é justo o título ficar na mão do Cruzeiro, porque liderou do início ao fim. A forma como que foi merece muito mérito, né? Então, foi isso. Pra frente, aí tem algumas questões que respeitam a pergunta de cada um, mas não vou entrar, não concordo. Primeiro que eu não gosto de comparações, no sentido que comparou o trabalho dele, hoje no Brasil, com Abel Braga e com o Filipão, por exemplo. E o cara também não ia falar, é, eu sou no nível do Filipão. E perguntou se ele se considera no mesmo nível. É bem provável que o Paulo Pessolano vai falar, com certeza, é eu, Filipão e Abel, né? Então, claro que ele falou, e foi sincero também, real. Paulo Pessolano falou, tem 39 anos, meu trabalho como treinador está começando. Eu tenho que trabalhar muito pra chegar no nível desses dois, que praticamente ganharam tudo. Tudo, verdade. Filipão campeão do mundo. Inclusive, aí fez outras comparações em relação ele com outros treinadores históricos do Cruzeiro. Ele também, pé no chão, falou, não, o que eu preciso entregar pra esse clube é muito mais do que uma segunda divisão. Então, mostra o tamanho da grandeza, né? Em relação à Série A, outra pergunta que a resposta também é evidente, né? Perguntou do planejamento, Paulo Pessolano falou que não tem esse planejamento. É claro que tem, mas ele vai falar o quê? Ele tem que manter a equipe motivada pro restante da competição. Não acabou. E essas decisões estratégicas não vai ser na imprensa que ele vai falar depois de um jogo. Então, foi politicamente correto, né? Tem que usar o bom senso também. Falou, não, tô focado no próximo jogo, se não existe, vai dar mais oportunidades, mais. Porque essa é uma das principais características do Paulo Pessolano. A coragem de experimentar jogadores e colocar pra jogar, independente se chegou ontem ou independente se é um garoto da base. Ele falou que vai rodar ainda mais o elenco, dar oportunidade ainda mais pro pessoal. E relembrando o histórico dele, quando perguntaram lá atrás, recentemente, qual que é a preocupação dele, se o Cruzeiro, a hora que alcançasse o acesso, se teria uma zona de conforto. Ele falou a mesma coisa que ele falou quando ele chegou. Sou uruguaio, não gosto de perder nem o Paroímparo. Então, todo jogo, nós vamos jogar com a faca no dente aos termos que ele usou. E eu acredito que vai ser assim. Principalmente aqui dentro de casa, né? Porque a torcida é inflamada do jeito que tá. É uma festa bonita. Não tem jeito de contagiar os jogadores. Por mais que tenham jogadores experientes, que nem é o nosso caso, mexe. Nós aqui estamos cansados de vir no Mineirão. Temos quantos títulos de momentos históricos aqui e a gente já sente alguma coisa diferente. Então, ele mesmo falou no jogo de hoje que essa responsabilidade, essa ansiedade, os jogadores estão absorvendo, mas estão correspondendo. Então, união fantástica, trabalho maravilhoso do Paulo Pessolano. Gostei dele do início ao fim. Mesmo naqueles momentos do início do Campeonato Mineiro, quando teve uma cobrança dele pra fazer um time titular, que se hoje ele roda, imagina antes, né? Eu lembro que todo mundo cobrava o time titular, ele usava o termo time de arranque. Falou que ia acontecer. E qual que é o mérito do Paulo Pessolano? Independente da variação tática, que são várias, ou das peças que ele troca, que é maior ainda, o time continua desempenhando muito bem. Então, tem um grupo na mão. Esse assunto de grupo, ele também falou, que é um grupo fechado, três jogadores, comissão técnica, bastidores e torcida. Essa sinergia, ele mesmo reconheceu, que é difícil de se criar o que está acontecendo no Cruzeiro. Então, não é por acaso que estamos onde estamos, né? Então, parabéns, Paulo Pessolano. Vou falar novamente uma coisa que eu já falei várias vezes aqui. Pra mim, o nome-chave da temporada, em relação à parte técnica, é o Paulo Pessolano. Pra mim, ele tem tudo pra ser um dos maiores treinadores aí do Brasil e por aí vai, tem um futuro maravilhoso. É corajoso, tem sangue, tem inteligência, tem vontade, tem metodologia, tem gestão, tem liderança. Então, o Paulo Pessolano, como ele falou, eu cravo também que só está começando uma carreira de treinador, mas uma carreira maravilhosa e brilhante. Obrigado, Paulo Pessolano, e parabéns pelo trabalho desenvolvido aqui com as nossas cores. Só faltou falar, beijos, me liga. Luciano da casa.